Começaram as Cash Cups Solos no capítulo 5, e eu já ganhei dinheiro em duas seguidas, garantindo 100 dólares em cada. Jogar 24 horas e ranquear deu resultado. Mas antes disso, bora ver como eu ganhei uma partida com 20 kills. Cara, não faço ideia onde eu caio aqui, tá? Caio aleatório mesmo. Olha o loot do amigão, véi. 12 lendária e full shield, praticamente. Nossa, muito forte essa 12, véi. Só porradão na cara, véi. Quase, hein? Quase que eu vou derrá-lo. Mano, cara louco. Oxi, não tinha metido não, amigão? Ó, tem mais cara. Surpresa. Mano. Vai se curar não, meu filho. Zerei bala, véi. Nossa, 12 lendária. Aqui, aqui é outra história, né? 12 lendária, aqui já é outra história, outro 500. Se bem que essa 12 tá muito forte, véi. Você nem se vale pegar a pump, mas tudo bem. Cadê o... Ô, louco. Os caras já tá no raio, véi. Nossa, veio todo confiantesão. Pensei que o cara era bom. Nossa, ele ia dar um porradão em mim ainda. Tá bem que ele errou. Nossa, tava sem bala. Preciso pegar o medalhão de alguém, véi. Alguém aí se... Pra onde fica? Opa. Eu pedindo, ele vindo. Max damage. Oh my god. 190 na lata. Ele tem uma mística ainda. Coisa boa, hein? Mano, o cara trouxe logo o medalhão da 12 mística, véi. Cagada da peste. Será que ele já tocou que eu vou puxar nele? Nossa. Nossa, véi. Eu pinei muita coisa aqui. Muita edit. Pinei tudo. Mas tá de boa. Tá. 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 Nossa. Pixelzinho atrás do cone. Ô, coisa boa, hein? Adoro fazer isso aqui, véi. Nossa, ele não viu. Não. Toma. Será que tem alguém desse lado? Opa. Não vai lugar nenhum não, meu amigo. Ou talvez vá. Ai. O cara tava logo com a escarmítica, véi. Pesa boa. Pega esse mesmo. Pega esse mesmo, hein? Nossa. Que medo. Pega esse mesmo, né? O que é isso? O que é isso? Toma Olha esse cara puxando aí véi Uh, vinte fios Vamos colocar a picareta aleatória, calma aí Meu Deus rapaziada, eu fui com a picareta aleatória Olha a picareta que eu fui Picareta da vitória, confio muito mano Agora vai, vou faltar pela minha Você é louco leãozão, tu é ruim moleque Puxa, aqui eu parei, não ando mais não véi Aqui já vai véi Por favor não seja retardado, não seja retardado Ho, cagada do câmbio Eu sou muito agadinho Tchau 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 Mano, eu fiquei dando um cone e o cara subiu no meu cone e eu ditei e matei ele Vamos lá O que é isso? O que é isso? Só mais um Só mais um Vamos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?